Mudar de categoria já é uma tarefa bastante difícil para qualquer piloto. Mas a coisa fica ainda mais difícil quando você não muda só de categoria, quando você muda para uma outra categoria que é disputada em outro continente. É por essa situação que está passando agora Dudu Barriquet. Então, vice-campeonato da Fórmula 2000 dos Estados Unidos, ele migrou para a Itália, onde vai disputar pela equipe JD, pela boa equipe JD, o novo campeonato Fórmula Regional by Alpine, que é a junção da antiga Fórmula Renault Eurocup com a Fórmula 3 Regional Europa. Basicamente o carro é o mesmo, mas isso não muda nada para o Dudu, porque para ele tudo é novo. Bem-vindo, Dudu. Como é que está sendo essa fase de transição para você? Bom, Lito, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. A gente tem feito várias entrevistas aí, tem sido bem legal. Então, exatamente isso que você falou. Graças a Deus, em 2020 a gente teve uma temporada super boa. A gente veio a ser vice-campeão da USF 2000 e isso nos abriu algumas portas. Gostaria de já deixar meus agradecimentos para a Toyota Gasuracing, XP Investimentos, Alicombustíveis, que estão aí batalhando e confiando no meu trabalho, que estão fazendo tudo isso ser real. E realmente, tem sido uma oportunidade sensacional estar aqui na Europa. Eu estou morando na Itália há 10 minutos da minha equipe, então eu basicamente vou lá todo dia quando eu não estou na Fórmula Medicine, que é a Academia de Pilotos. Então, cara, tem sido muito, muito legal. Tentando me adaptar cada vez mais, aprender o idioma, que ainda não falo muito, mas estou tentando aprender, conhecer as pessoas novas, conhecer as ruas diferentes, as comidas e tudo mais. Então, tem sido muito legal. Você falou a palavra-chave, a palavra que norteia teu cotidiano hoje em dia. Trabalho. Explica para a gente, sintetiza para a gente, como é esse trabalho enquanto você não guia. Porque, como a gente conversava agora, desde que você chegou à Itália, você só guiou carro de rua. De competição, nada. Então, correto. Desde que eu cheguei na Itália, que faz mais de um mês já, não andei em nenhum carro de corrida, apenas na rua. Mas o trabalho por trás de tudo isso é gigantesco. Eu fico parado em casa há muito pouco tempo. Eu ainda estou acampando um pouco aqui. Você pode ver o meu fundo adaptado, a luz e tudo mais. Então, estou tudo ficando normal ainda. Acho que ainda não está tudo natural, do jeitinho que era lá em Orlando. Então, o trabalho tem sido muito grande na academia, não só fisicamente, como mentalmente. O trabalho é de poder conhecer o carro, de estar o mais preparado possível, saber o máximo de teoria possível, para quando chegar na hora da prática, não tenha que ter essas perguntas, que eu já posso ir antecipando agora. Então, realmente, eu estou tentando me preparar o máximo possível, fora do carro, para que quando eu entre no carro, eu possa focar só naquilo mesmo. E em que consiste esse trabalho fora do carro, Dudu, junto à equipe? Então, o trabalho fora do carro, como eu te falei, é a academia. Nesse último mês, eu passei duas semanas direto na academia, que é umas quatro horas aqui de casa. Então, fiquei por lá mesmo. A gente faz muito esforço físico, logicamente. Corre, pedala, levanta peso e tudo mais. Também tem a parte mental, que a gente também tenta trabalhar bastante o cérebro, que o cérebro também é igual um músculo. E também, muitas coisas dentro da equipe. Tentando aprender as páginas do volante, fazer o banco, me adaptar com o ralo, porque eu nunca andei com ele. Me disseram que eu não vou ver ele quando eu andar, mas agora, enquanto eu fazia o banco, é algo que me atrapalhou. É muito difícil de entrar e sair do carro com ele. Tem muita, muita coisa diferente que eu estou tentando aprender. A pressão de freio, os pneus que vão ser novos. Então, tudo, realmente, tudo. Não tem nada que seja algo que eu esteja acostumado. Todas as pistas são novas. Eu não conheço meus... Quer dizer, agora eu já conheço, mas eu não conhecia meu engenheiro, minha equipe, meus mecânicos. Então, é algo que a gente tem tentado trabalhar. E lógico que a confiança é um negócio que vai crescendo durante o tempo, não é de um dia para o outro. Então, é exatamente por isso que eu tento ir lá todo dia que eu posso. E você tem acesso à coleta de dados, à chamada telemetria, de outros pilotos do ano passado, para você ir podendo se adaptar melhor à pista, conhecer trajetórias, alternativas de trajetórias, freadas, pontos de aceleração, tudo isso? Sim, com certeza. Mas a telemetria, ela não tem uso nesse momento, porque a telemetria é só para comparar algo a outra coisa, que seria o piloto do ano passado comigo. Mas a telemetria só vai vir a ser usada quando eu andar no carro também. Então, por enquanto, a telemetria está parada. Logicamente, eu tenho todos os vídeos do ano passado. Então, eu sei mais ou menos onde tem que ir. Mas acho que estar dentro da pista é algo diferente. Cada piloto tem a sua tocada diferente também. Então, eu nunca vou ter certeza do que fazer. A pista também vai estar diferente. A pista nunca está igual. Então, em questões de aderência, do quão rápido ou lenta ela está, quanta borracha, faz quanto tempo que choveu. Então, tem muitas, muitas variáveis que podem ser diferentes no ano passado. E o convívio com os italianos? Eles são bem diferentes, são mais alegres, são mais divertidos, são mais amistosos que os americanos que você estava acostumado. É tudo igual. Como é que está indo isso? Então, eu acho que os italianos, eles são um pouco mais parecidos com o jeito brasileiro, eu diria. Mais parecido do que os americanos. Com certeza, os americanos eram pessoas completamente diferentes de brasileiros. Então, acho que para mim, tem sido até melhor poder conviver com os italianos. os meus mecânicos são super gente boa. Todo mundo da equipe lá são pessoas muito, muito boas. Então, tem sido realmente muito bom. Eles têm me apresentado a cidade inteira, aonde come, aonde tem supermercado, aonde tem isso, aonde tem aquilo. Então, são algumas coisinhas aí que acabam sendo mais especiais que os Estados Unidos. E a comida tem que ter cuidado, porque é muito boa, né, Dudu? Sim, correto. Mas lá na Fórmula Medicine, a gente tem um nutricionista, então, querendo ou não, a gente fica bem regradinho. De vez em quando, lógico, que precisa comer uma pizzinha ou outra, a gente está aqui na Itália, mas geralmente a gente come certinho. Dudu, atividade de pista mesmo, dia 17 e 18 de março, Imola, primeiro teste. Como é que você está se preparando? Como é que você está antevendo? Já tem alguma programação? O que é que você está focando? Andar, 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 prender o carro? Qual é o plano? Se é que já tem algum plano? Sim, a gente já tem um plano não é nada que eu possa, logicamente, a gente tem um plano, a gente tem um projeto de como a gente vai ir passando as coisas, né, testando coisas diferentes no carro, mas tudo depende da minha adaptação, porque se eu der 10 voltas, entrar no box, eu estou 5 segundos mais dentro do que todo mundo, não adianta testar nada, né? Então, tem várias coisas, várias variáveis, como eu te falei, muitas coisas que só vão poder ser ditas depois que elas acontecerem, e uma delas é principalmente a minha adaptação com o carro, então a gente vai ter que esperar aí mais 10 diazinhos até a gente chegar lá. Depois vocês vão testar 25 e 26 de março em Barcelona, 30 e 31 de março em Paul Ricard, 13 e 14 de abril em Mugello. Primeira etapa, 25 de abril, Spa-Francorchamps, um circuito clássico, tão ansioso, como é que está o coração batendo aí por esse início de atividade de pista? É, a ansiedade tem sido algo que eu tenho controlado bem, eu acredito, assim que meu pai me ligou no dia para falar que a gente assinou o contrato que a gente iria correr na Europa, aí sim eu senti muita ansiedade, eu fiquei 10 noites sem conseguir dormir, de verdade, mas depois, logicamente, eu fui tentando me focar, enfim, na minha opinião, a ansiedade é algo que te atrapalha, então eu tenho tentado focar o máximo possível na própria tocada do carro, na adaptação, como é que eu posso já chegar o mais preparado possível do que ficar sofrendo de ansiedade, porque todas as pistas são históricas que eu vou correr, todas as pistas são materiais de Fórmula 1, então vai ser muito especial, vai ser muito especial, eu estou, logicamente, muito ansioso para conhecer todas as pistas e acho que a gente não conseguia começar o campeonato melhor do que começando com o SPA. E o círculo de amigos aí, como é que anda? Os brasileiros que estão por perto? Então, por perto mais ou menos, porque o Felipe Drugovic e o Gabriel Bortoleto moram aqui na Itália também, mas eles moram um pouquinho mais longe, umas duas a três horas de carro de onde eu moro, então a gente não tem se visto, enfim, a gente também tem tentado se prevenir aí do, enfim, o Covid hoje em dia, cada dia é uma coisa nova, né, mas a gente aqui na Itália, a gente está no código laranja, também não pode ficar trocando muito de cidade e tudo mais, então não tenho visto eles, esses dias eu estava andando com o Gabriel no simulador, porque lá na Fórmula Medicine tem simulador, eu infelizmente não tenho aqui em casa, mas o Caio Colé está comigo agora, ele também estava lá na Fórmula Medicine, ele que mora lá na Inglaterra, também está super difícil com o Covid, imagino que esteja no mundo inteiro, né, mas lá onde ele mora também está muito difícil, então ele tem ficado comigo esses dias, a gente também foi para a Fórmula Medicine junto, então é muito bom, porque também eu não fico muito sozinho, né, mas é muito bom também ter o Gabriel que vai correr na mesma categoria que eu, é sempre bom ter alguém do Brasil junto, né, sair para jantar, pelo menos falar a mesma língua no briefing, então é algo positivo. Dudu, muito obrigado pela tua participação, tô achando que você tá ótimo aí, tá contente, tá alegre, dá para ver no seu rosto, e vamos esperar aí o início das atividades. Muito obrigado, e vamos deixar combinado, depois do primeiro teste, se você arranjar um tempo, vamos conversar um pouco para você passar as impressões desse novo carro, tá bom? Tá ótimo, Lito, obrigado pela oportunidade de eu estar aqui de novo, se eu não me engano, essa aqui já é mais do que a quinta vez, né, então te agradecer pela oportunidade e daqui a dez dias eu volto. Música 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 Música